Que fado é este que traz No mar alto da saudade Onde navega a paixão E onde às vezes na alfada Com toda a minha verdade Com todo o meu coração Que rio é este onde correm As mágoas da minha vida Correntes do meu país Quando as saudades não morrem Vá mais a despedida Para voltar a ser feliz Que fado é este que traz No mar alto da saudade Que fado, que fado, que fado E onde às vezes na alfada Com toda a minha verdade Que fado, que fado, que fado Espelho é este onde vejo Um olhar de solidão Se o outono desespera Quando no primeiro beijo Senti que o teu coração Descobri a primavera Que fado, que fado Que fado é este que traz No mar alto da saudade Que fado, que fado, que fado Que fado é este que traz Onde às vezes na alfada Com toda a minha verdade Que fado, que fado, que fado Que fado, que fado No mar alto da saudade No mar alto da saudade Que fado, que fado Que fado Que fado, que fado Que fado Que fado Que fado Que fado Que fado Que fado, que fado Que fado, que fado Que fado, que fado Que fado, que fado Que fado Que fado